Olá pessoal aqui é Pedro Henrique seja muito bem-vindo ao canal HR Impacta e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida de um inscrito então ele no caso quer devolver uma grade de proteção vocês vão entender melhor vamos para a tela aqui eu quero antes né não tá na tela do Freecard eu quero dizer que eu quero agradecer aos 402 inscritos ao canal consequentemente isso é significante para mim e eu gostaria e agradeço muito apoio de todos que estão assistindo os vídeos mais até quero agradecer com é pedir né se você é novo se inscreva compartilhe ajude canal para que a gente consiga atingir as metas aqui mil inscritos e as quatro mil horas e aí o canal conseguir monetizado e eu consequentemente trazer mais conteúdos assim como esse inscrito deu a sugestão aqui uma dúvida eu quero que você comente aqui embaixo que só outros softwares pessoas que você gostaria de ver aqui além do Freecard Project Libre, LibreOp, Krita que eu já trouxe aqui já trouxe aqui projetos Wingscape comente aqui embaixo quais outros softwares para a área de arquitetura e engenharia você gostaria de ver aqui no canal então vamos para a dúvida do inscrito o nome dele é Vinicius ele perguntou assim preciso fazer uma grade de proteção teria algum vídeo desse tipo não tem agora vai ter no caso aqui eu comentei perguntei que tipo de grade seria e eu usei aqui no exemplo esse tipo aqui tá então eu acredito que seja esse que a gente encontra em muitos nas divisas de proteção em mercados e outros lugares então eu vou trazer aqui no Freecard olha para lá aqui aqui tá um exemplo modelo que eu fiz de teste para ver se funcionava estava ok eu acredito que dá para dar uma melhorada até então vamos lá trabalhar nele vale destacar que sim o Freecard ele é bruto a uma ferramenta bruta não vai fazer decoração fazer a ideia é trazer um só a ideia o projeto ser eficiente fazendo detalhes de quantitativo e muito mais então lá eu vou deletar todos esses conteúdos aqui e trazer aqui detalhes para você um colher criar uma linha aqui primeiro e quatro metros e aí eu vou usar aqui aqui nossa parede cortina antes de eu repetir eles eu vou configurá-los para que a gente possa trabalhar melhor esses dados tá parede cortina aqui a primeira etapa que eu tenho que fazer é deixar vazio esse miolo tá então em painel aqui painel thickness eu deixo zerado e ele fica com esse vazio outro ponto interessante aqui aqui é a altura eu vou trabalhar com três metros e vinte nesse aqui vocês vão entender o porquê desses três metros e vim a proteção aqui é um pouquinho maior se a gente for observar eu consigo dar um zoom aqui ó e ele é um pouco maior e ele é um pouco maior a grade de proteção a gente vai trabalhar com ela eu vou fazer o seguinte primeiro ponto é a vertical as verticais 41 41 vai aparecer aqui um horizontais acontece algum momento com as configurações e com pré-definida ficam definidas ficam inversas acontece então é eu queria que trocar aqui e definir o horizontal horizontal eu vou deixar 41 aqui para ser vertical não sei o porquê que ele deu essa inversão na configuração mas seguimos aqui eu vou trabalhar com 5 milímetros então dele tá aqui 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 e ele não realizou a gente para observar eu vou trabalhar aqui com 5 milímetros aqui também e eu vou poder até melhorar a curta é um azul e deixa claro que aqui não vai aparecer de imediato aqui para 40 e eu sou preciosozinho e nessa altura aqui ok agora eu preciso criar outros detalhes então eu vou aproveitar aqui então abrir aqui a árvore trabalhar com essa linha criar uma nova parede cortina a parede cortina agora eu vou trabalhar aqui agora eu vou trabalhar aqui agora eu vou trabalhar com um metro de distância de cada uma tá então a gente vai ter uma duas três quatro grades a dessas mais grossas aqui lembrando que o painel tem que estar zerado aqui para que eu possa ter a minha definição e trabalhamos aqui com o Brasil e definiu todas as a cores padrão e eu vou trabalhar com 5 5 grades aqui deixar assim já tá bem tranquilo posso até deixar um pouco mais menos grossas né mas aí eu trabalharia com 25 milímetros aqui 30 milímetros e 30 milímetros nessas mais grossas e aproveitando a linha daqui eu vou criar mais uma parede cortina essa parede cortina ela já vai ser dedicada a fazer os projetos mais dessa aqui da barreira proteção e nessa barreira de proteção eu vou zerar o meu painel o painel e trabalhar com a minha horizonte 2 e zerar a minha vertical e trabalhar com aqui no caso são uns oito vou colocar oito oito milímetros oito milímetros aqui temos oito milímetros cada uma eu vou trabalhar aqui nela com uma altura menor vou deixar essa altura aqui eu vou deixar eu vou deixar eu posso fazer duas queria uma terceira vou deixar uma altura de dois metros vou deixar com uma altura de dois metros e vou alterar a sua altura para alterar a cor dela para azul da grade, né, está trabalhando com a grade Azul. Nós estamos aqui com a grade já elaborada. Bom, aqui no caso, na imagem, a gente tem esse rodapé, essa base de concreto, vou trabalhar com a mesma linha que eu criei aqui, só que vou criar uma parede, a parede eu só vou reduzir o tamanho dela para 0.30 e aqui está a minha o meu projeto de grade de proteção. Pode destacar que aqui eu posso fazer uma união. Ela está aqui e do união e criei esse fusil, carrega a quantidade de peças que tem. E aqui está a peça fusil e é a parte da grade. Pedro, dá para criar ela com portas, com toda, com laterais e tudo mais, em L? É, é possível, tá? Só que aí você tem que fazer todo esse procedimento em cada uma e aí depois você separa. É um processo um pouco lento, um pouco demorado, mas consequentemente você acaba tendo um resultado muito mais detalhado, tá? E consequentemente você pode, se for um fabricante dessa peça, você consegue ter um detalhamento melhor para quantitativo e aí puxar até alguns custos e tudo mais para um projeto bem detalhado, tá bem? Bom, eu espero ter ajudado, espero ter te respondido Vinicius e agradeço muito a tua dúvida. Consequentemente se você tiver mais, pode comentar, trazer aqui, com certeza será um prazer fazer novos vídeos para vocês. para você e para vocês inscritos também no canal. Se você caiu de paraquedas, não entendeu nada do que eu mexi aqui e que é o FreeCAD, eu recomendo que você se inscreva no canal e acesse a playlist tutorial FreeCAD BIM e conheça mais ainda sobre esse software open source de licença gratuita, modelagem 3D BIM, ok? Um forte abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.